Seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal sobre renda com dividendos. Nesses vídeos que eu posto, você pode aprender mais sobre como aumentar o seu patrimônio com dividendos mensais, através dessa estratégia. Eu me chamo Felipe Pessini e hoje eu vou abordar um tema muito importante, que creio que está muito em alta nesses próximos meses, que é como selecionar as melhores ações de dividendos para você viver de renda, ou simplesmente aumentar o seu patrimônio de forma mais segura e rentável. E para mais vídeos como esse, e até um curso gratuito para como aumentar seu patrimônio com dividendos mensais, veja o link na descrição dessa aula, tá bom? Bom, para começar aqui eu vou compartilhar minha tela, e para mostrar aqui para vocês. Bom, o que a gente vai ver hoje, tá? É um processo de seleção de empresas em três passos, tá? Ou seja, é investimento em ações, só que com foco em dividendos. Só que não é simplesmente olhar alguns indicadores fundamentalistas de sites e tomar decisão de investimento. É muito menos olhar gráficos de preço, tá? O foco aqui vai ser realmente o qualitativo, tá? Então, o problema de olhar apenas para essa questão de indicadores fundamentalistas e tomar decisão, e olhar apenas para gráfico, é que você restringe a análise a um nível muito superficial, que é apenas quantitativo. E o qualitativo, ele é imprescindível. E eu vou provar aqui, vou mostrar o porquê, tá? É o nosso foco de hoje. Então, eu quero que você saia desse vídeo sabendo montar uma carteira com as melhores ações de dividendos para 2023, utilizando principalmente a análise qualitativa, tá? Bom, então, por que isso é importante? Como eu sempre trago aqui, né, todo vídeo, é crescimento das ações de longo prazo, tá? Isso aqui mostra a comparação da rentabilidade do investimento em ações com outras tipologias de investimento, tá? Isso aqui foi retirado do livro do Jeremy Siegel, Investindo em Ações de Longo Prazo. A gente pode ver que o retorno das ações é muito superior aos outros retornos, tá? Os outros tipos de investimento. E eu acho que o grande pulo do gato, principalmente aqui no Brasil, é que as ações de dividendos no Brasil, elas têm maior retorno com menor risco, que diferentemente, que acontece diferente lá fora. Então, isso aqui é uma grande vantagem que a gente pode usufruir sendo brasileiro. E aqui em relação à rentabilidade, por exemplo, a rentabilidade do EDIV, né, vou até aumentar aqui a tela, a rentabilidade do EDIV, né, que é o índice com as melhores pagadoras de dividendos da Bolsa, o índice próprio da B3, de 2015 a 2022, não sei se dá pra, você consegue ver certinho aqui, foi uma rentabilidade de 20,11% ao ano, tá? Isso aqui não é de 2015 a 22, é anual essa rentabilidade, a taxa é anual. Então, teve uma rentabilidade, se comparada ao IBOV, né, que é a média das maiores empresas da Bolsa, o IBOV teve uma rentabilidade no mesmo período de 15,22% ao ano. Então, basicamente é uma diferença de 5% ao ano em juros compostos, é muito significativa essa diferença. E não só isso, né, então aqui nessa taxa em 8 anos, esse valor, essa taxa é anual, mas essa rentabilidade é no período de 8 anos, mas não só isso, quando a gente olha pra volatilidade, porque normalmente, né, dentro do mundo dos investimentos, normalmente o que tem mais risco pode gerar mais retorno, mas quando a gente olha pra volatilidade, né, pro risco, a volatilidade do IDIV nos últimos 10 anos, ela foi menor do que o do IBOV, então o IDIV entregou mais retorno com menos volatilidade, tá? Aqui o gráfico do IDIV e aqui o gráfico do IBOV, a gente pode ver que o teto é bem maior, tá? E aí eu planilhei esses gráficos e trouxe alguns dados. O máximo, né, da volatilidade que chegou, o IDIV foi 98,34 pontos. Se a gente olha para o IBOV, foi o máximo, foi 123,94, então 25 pontos a mais. Quando a gente olha a volatilidade mínima, foi menor também do IDIV, então 7,86 contra 10,20, então o IBOV teve mais volatilidade mínima também, então 2 pontos mais ou menos. Desvio padrão também do IDIV foi menor que o do IBOV, então o IBOV quase um ponto a mais. Se a gente puxar média e mediana também, o IBOV vai estar vencendo, digamos assim, tem mais volatilidade, mais risco, tá? Então em todos esses itens o IDIV vence o IBOV, então ele é menos volátil, ou seja, menos risco, ele tem menor risco com mais retorno. E o terceiro ponto também que é muito importante em relação ao poder de decisão, né? Você investir em uma carteira voltada para empresas de dividendos, você consegue ter o poder de decisão de reaplicar nas ações mais promissoras da sua carteira. E não só isso, como também você consegue selecionar as ações que você acredita que tem a maior probabilidade de retorno ou maior distribuição de dividendos e reinvestir nelas. Ou simplesmente você pode usufruir, caso fique apertado ou algo assim, você consegue usufruir esses dividendos. Então o poder de decisão fica nas suas mãos, isso é muito importante também. Outro ponto é que em relação ao processo de seleção, ele diminui os riscos de itens necessários, tá? Então por isso que é importante analisar qualitativamente uma empresa. Eu vou colocar aqui o caso da B3SA3. Para quem acompanha a B3, em agosto do ano passado, ela publicou os seus resultados de mais um trimestre e os resultados foram muito acima das expectativas, só que mesmo assim a ação caiu no dia cerca de 7,7%. Isso porque no mesmo dia que ela apresentou essa rentabilidade maravilhosa, ela também mudou uma contingência bem famosa, que é uma contingência dela de 98, que é em relação ao Banco Central. Uma contingência dela judicial, ela mudou de remota, a chance dela perder remota para possível. E o tamanho dessa contingência está em torno de 31,2 bilhões de reais. Isso é mais que 30 vezes o lucro que ela teve no mesmo trimestre. Então assim, é muito significativo. E muitos investidores nem sabem que isso existe. Então é uma análise qualitativa muito importante. E só de trocar para remota para possível, fez com que as ações caíram 7,7% num dia que ela publicou resultados muito acima do esperado, muito positivos. Então é bem relevante. Isso aqui mostra a importância do qualitativo. E até fazer uma analogia de compra de terreno, até coloquei aqui, que é o seguinte, você pode comprar um terreno, talvez na melhor região da cidade, um terreno excelente, só que esse terreno você não pede a certidão negativa do terreno, da pessoa que você vai comprar, e você acaba vendo que esse terreno, que é o melhor terreno, está com preço bom, é o melhor terreno da cidade, tem a melhor chance de valorização, só que as dívidas podem correr toda a sua rentabilidade. Então você não olha para essa dívida, e você acaba tendo dor de cabeça nos próximos anos, até tendo que gastar com o advogado, até perdendo o terreno, enfim, você pode ter uma série de problemas por conta disso. O mesmo caso, a gente pode olhar sob a mesma ótica com as ações. E aqui um paralelo, em relação a uma recomendação até do Peter Lynch, que é um dos maiores investidores dos Estados Unidos. Ele diz para não investir em empresas com contingências que tenham valores inestimáveis. Tem várias empresas na Bolsa, aqui no caso da B3, a contingência tem valor de 31 bilhões, que é uma contingência extremamente elevada para o tamanho da empresa. E aqui ele nem está falando disso, ele está falando de contingências inestimáveis, que nem tem como estimar o valor dessa contingência. E tem várias empresas na Bolsa que tem essas contingências inestimáveis, empresas que são muito negociadas e que muitas vezes os investidores nem se atentam para isso, sendo que é muito relevante. E outra justificativa, que eu vou dar alguns exemplos pessoais em relação a essa análise qualitativa, isso tanto para o lado de oportunidade de investimento, algo positivo, quanto a oportunidade de não investir, fugindo de alguns problemas. Vou dar diversos exemplos aqui, bem rapidamente. O eSoluções. Teve um momento que eu estava analisando, alguns anos atrás, analisando a eSoluções, eu gostei muito da empresa, fiquei meses analisando, achei excelente, e ia investir, e antes de investir por coincidência, eu fui lá e olhei uma parte que, na minha opinião, é qualitativa e muito importante, que é ver o que a diretoria e o conselho administrativo estavam fazendo com as ações da empresa, através do ICVM 358. E eu vi que eles, no último mês, tinham vendido mais de 90% das suas posições na empresa, e eram posições grandes. Então, por esse motivo, eu decidi não investir, porque se eu, se a diretoria e o conselho, que é quem está no dia a dia da empresa, sabe mais da empresa que qualquer um, vendeu as suas ações, quem sou eu para querer comprar? Então, e nisso a empresa, não lembro exatamente, mas poucos meses depois, a empresa caiu cerca de 30%, 40%, e eu me livrei, não investi na empresa, e eu me livrei de uma perda muito, muito grande. Outro ponto também, em outro momento também, eu fui me interessar e investir nela, e eu vi que tinha um contrato com a Caixa Econômica que ia encerrar em poucos meses, e esse contrato representava mais de 90% da receita da empresa. Eu não vi, como é que está o desenrolar hoje da UIS, como que ela é hoje, porém, esses dois itens, eu coloco aqui, porque são itens qualitativos, muito importantes, que me fizeram não investir, e o fato de eu não investir, eu não perdi muito dinheiro, eu, graças a Deus, não aconteceu, não tive perda nem nada. Então, são pontos bem relevantes. Outros exemplos também aqui, Cogna, a fonte da receita dela era muito pautada no FIES, se você analisasse a Cogna no período de 2015, 2016, você via que mais de 95% da receita dela vinha do FIES, porque os alunos, mais de 95% dos alunos pagavam a faculdade via FIES, então, era muito dependente dessa linha de financiamento do governo. A partir do momento que o governo diminuía a verba para essa linha de financiamento, poderia acabar com a empresa, e que foi o que aconteceu, a empresa caiu mais de 80%, 90% depois do FIES, ele não acabou de fato, mas o valor disponível para crédito é muito menor. Então, outro item importantíssimo para se analisar, qualitativo, a fonte da receita. Agro 3, aqui existe um contrato de fornecimento que se encerra em 2022 que representa 5% da receita. Aqui talvez não seja um motivo para não investir, mas a gente pode cobrar isso, esse 5% no preço, mas é ruim você comprar, investir em uma empresa e no ano seguinte ela cair 5% da receita e você não sabe porquê. Dependendo do preço da ação, você consegue ter um norte disso. Lógico que ela pode fechar outros contratos e tudo mais, mas em relação à previsibilidade a gente tem um risco embutido que é importante ser levado em conta. A 3R Petroleum também, para quem não conhece a 3R, ela investe em campos maduros, então ela compra campos maduros da Petrobras e desenvolve eles aumentando a sua eficiência e rentabilidade. E o crescimento dela depende totalmente do processo de desinvestimento da Petrobras, porque o desinvestimento da Petrobras se torna um investimento da 3R Petróleo, porque a Petrobras vende campos já maduros que a Petrobras não tem interesse em extrair, vende para a 3R. Então, se caso, a gente pode ver até nesse próximo governo que já sinalizou que a Petrobras vai realizar muitos investimentos, segundo eles, isso pode prejudicar o crescimento da 3R Petróleo. Taurus também existe muita expectativa, ou até como é que fala, murmurinhos nas redes sociais e tudo mais que a Taurus pode vir a explodir caso a legalização das árvores do Brasil aconteça, ou pode ruir caso o novo governo entre, sendo que isso não é verdade porque o Brasil representa muito pouco no faturamento da empresa, apesar da ação oscilar muito por conta dessas notícias até muitas falsas, o resultado não impacta, os resultados da empresa não são impactados pelos resultados nas eleições aqui no Brasil. Então, o comportamento de preço dela não reflete os resultados. Então, bem interessante. Vale 3 também, ela tem mais de 5 contingências judiciais inestimáveis, todas elas em relação ao caso de Brumadinho Mariana, importante também. Pekar 3, o pão de açúcar, ela tem 2 ativos, 2 empresas, ela investe em 2 empresas, uma na Colômbia e a outra, se não me engano, na França, que só o valor de mercado dessas 2 empresas que ela tem já vale muito mais do que a pão de açúcar está sendo negociada hoje. Então, tem ativos ocultos nela. Então, isso aqui como uma oportunidade, olhando sobre uma ótica de oportunidade. E a Taesa, a Taesa acho que talvez foi a empresa que eu mais tive a oportunidade de ganhar dinheiro na Bolsa. Na pandemia, ela, no olho do furacão que eu comprei na pandemia, e ela é uma empresa que tem contrato de longuíssimo prazo, de 30, 40 anos. Na pandemia, por conta de fechamento, lockdown, tudo, várias empresas caíram 30, 50, 90%, principalmente as de turismo e aviação. E ela era uma empresa que na minha visão, você estudando qualitativo, você via que a pandemia de nada afetava, porque ela ganha dinheiro por disponibilidade, ela só precisa ter lá suas grandes linhas de transmissão de energia, que já estavam construídos, ela não estava incorporando novos, e só de existir aquilo lá, mesmo que não passe energia, ela consegue, ela fatura, ela consegue gerar faturamento. Então, tendo lockdown ou não, pandemia ou não, nada afetava os resultados da empresa. E, mesmo assim, ela caiu, se não me engano, 33%, mais ou menos, e foi onde eu tive a oportunidade de investir, e em pouquíssimos meses ela já retornou até acima do valor que ela estava em dezembro de 2019. Então, eu só pude entender isso analisando o qualitativo da empresa. Então, isso é bem importante. Bom, e alguns, vou comentar um pouco aqui de alguns problemas comuns, alguns impasses que você pode ter. Primeiro, você não precisa ser um expert para selecionar boas ações pagadoras de dividendos. Você não precisa ser o melhor, ser um expert, você não precisa tirar uma certificação para você poder fazer isso, você não precisa ser um analista, você não precisa ser bom com números, você não precisa gastar semanas analisando uma empresa. Em relação à bolsa caindo também, eu já mostrei que essas ações, esse tipo de ação flutua bem menos do que a maioria das outras ações. Então, em 2020, por exemplo, o IDIV caiu 31%, enquanto o IBOV 37% no mesmo período, se você considerar dezembro de 2019 e março de 2020. Então, a gente vê que esse tipo de empresa tem um comportamento volátil bem menor, lógico que o IDIV e o IBOV, a gente pega várias empresas, então tem empresas que caem mais e caem menos, é uma média. O processo de seleção também não muda se a bolsa está caindo ou subindo, até esse tipo de carteira é muito bom quando a bolsa está caindo, está com problemas. e também como é o problema mais comum, como que eu consigo analisar todas as empresas da bolsa. Até o Warren Buffett em uma conferência da Berkshire Hathaway, ele fala, perguntaram isso para ele, poxa, como que eu consigo selecionar as ações se tem tantas empresas, lá nos Estados Unidos mais de 5 mil. Ele fala, comece pela letra A. Como nós não temos todo esse tempo para analisar todas as empresas, a gente resolve esse problema filtrando, então eu vou deixar um link aí na descrição com uma planilha que filtra empresas, principalmente as empresas de dividendos, empresas que você pode utilizar para ter renda passiva, renda com dividendos. E agora vamos de fato colocar em prática tudo isso, vamos colocar em prática tudo isso, como que a gente consegue escolher as melhores ações de dividendos para viver de renda em 2023, que é o objetivo do vídeo. E eu vou colocar aqui, vou tentar nesses poucos minutos eu vou tentar montar uma carteira, lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, é um intuito totalmente educativo aqui, e eu vou tentar rapidamente selecionar, fazer essa seleção e montar uma carteira com as melhores pagadoras de dividendos da bolsa. Primeiro ponto, o que não fazer? Tomar a decisão de investimento com base em filtros de indicadores fundamentalistas, então você realiza um filtro e já toma a decisão, já monta uma carteira com base nisso, filtro é apenas para filtrar, tomar a decisão de investimento sem olhar qualitativo, já mostrei, praticamente passei até agora mostrando a importância do qualitativo na seleção de ações, principalmente a seleção de ações de dividendos, e olhar apenas para gráfico também não é o caminho. Olhar apenas para o dividend yield também é ruim por conta da ciclicidade, você pode olhar um dividend yield elevado, mas o lucro da empresa nesse período foi maior por conta do ciclo positivo da empresa, se for uma empresa cíclica não dá para olhar, período contábil também, o dividend yield analisa os dividendos distribuídos dos últimos 12 meses com o preço de hoje, isso não é a melhor forma de olhar para o dividend yield, filtro e dívida analisa recorrência, uma forma de você reduzir, cair menos nesse erro do dividend yield é olhar para o e-div, que é o índice das maiores pagadoras de dividendos da bolsa, das melhores também, porque ele considera uma série de, é uma metodologia bem completa que considera também recorrência nos dividendos pagos nos últimos 3 anos, então é bem interessante, uma alternativa aqui. E o que fazer? Agora vamos colocar em prática, começando, como eu comentei são 3 passos, o primeiro passo é filtrar, o segundo analisar e o terceiro escolher, então vamos para o primeiro passo, diminuir a quantidade de ações para análise, vamos filtrar, então a gente vai filtrar por meio de conjunto de indicadores específicos, e eu vou deixar o link da planilha de dividendos aqui na descrição, eu vou abrir ela aqui para a gente utilizá-la. Então, eu vou limpar aqui até os filtros que eu já tinha feito, aqui você vai ver que tem uma planilha com vários indicadores aqui, fundamentalistas, você pode brincar à vontade com eles, também tem comentários meus aqui explicando cada um deles, tem todos os stickers da bolsa aqui, tem mais de 600, não sei se você consegue ver aí, 600 stickers na bolsa, então são muitas empresas, tem todos os dados aqui, e acho que o grande valor, o que tem grande valor nessa planilha está aqui para a direita, que é alguns filtros em relação à setorização, você consegue filtrar por setor, tem também a empresa de dados, que você consegue colocar os dados, empresas que estão ativas, liquidez, com alta liquidez e também com alta capitalização, mas acho que o grande valor está realmente aqui. Então, por exemplo, você consegue filtrar empresas sendo as melhores pagadoras de dividendos, com as melhores pagadoras de dividendos, um filtro de dividendos que combina vários indicadores muito relevantes, vou dar um exemplo, dividend yield, então pega empresas com dividend yield acima de 3%, margem bruta positiva, então pega a margem bruta e só pega as empresas que têm margem bruta positiva, retornos positivos, que é o ROE, ROA e ROIC positivos, só empresas nessa linha, crescimento anual composto, tanto da receita quanto do lucro líquido, positivos também e liquidez aceitável, então você consegue filtrar empresas que combinam todos esses 5 itens, que tem vários conjuntos de indicadores e você consegue filtrar realmente as melhores pagadoras de dividendos. Aqui também tem outros, como empresas eficientes que olha muito o ROA, o EB, as margens, empresas rentáveis que olha tanto o Operation ROA como ROE, ROA, ROE, que tem todos os retornos, tem também o filtro do gestor americano famoso Joel Greenblatt e tem também a lista de empresas do EDIV, que o EDIV já seleciona. Eu aqui, para esse vídeo, no caso, eu vou começar, eu vou filtrar, vou escolher tanto as melhores pagadoras de dividendos, com base nesses filtros de indicadores fundamentalistas, quanto eu vou acreditar no filtro que a própria B3 faz em relação ao EDIV, então vou deixar aqui só verdadeiro. nesse caso aqui, ele só vai me dar o que é verdadeiro tanto no filtro de dividendos e o que é verdadeiro tanto no EDIV, tá? E a gente vê aqui do universo de, do universo que a gente tinha de 600 ações, né, do universo de 600 ações, a gente tem aqui um universo bem menor de aproximadamente 37, né, se a gente tiver a contagem aqui, 37 tickers, a gente tinha 600, foi para 37, 37 é um número muito mais plausível para a gente trabalhar, tá? E eu vou dar continuidade, só vou mostrar aqui também, nessa planilha tem dicionário de indicadores, explica o que significa cada indicador, qual que é a classe dele, como que interpreta esse indicador, tem também toda a informação de classificação setorial da B3, então está bem completa essa planilha, link está aí na descrição desse vídeo, só baixar, ela é gratuita, tá bom? Eu vou então voltar aqui para, para aqui, meu mapa mental, e essa planilha de filtro de dividendos me resultou em, né, nessa maneira como eu quis filtrar, me resultou em 37 ativos, tá? E a gente vai dar continuidade agora ao segundo passo, então o primeiro passo a gente passou de 600 empresas para 37. Segundo passo é analisar, tá? Então o que a gente quer analisar? A gente quer olhar a perspectiva futura dos riscos e comparar com a perspectiva futura do lucro, então a gente quer nada mais é que olhar a relação risco e retorno e como que a gente olha isso? fazendo a leitura dos capítulos 4 e 7 do formulário de referência da empresa. O formulário de referência da empresa é o documento mais importante de uma empresa listada em bolsa. Se você investe em ações, se você tem ações, é muito imprescindível que você faça a leitura, pelo menos, dos principais capítulos do FR e das suas empresas que você tem em carteira, tá? E por que que é só o capítulo 4 e capítulo 7? Porque esses dois capítulos tratam, o 4 trata dos riscos e o 7 trata das atividades da empresa, ou seja, dos retornos da empresa. Então, lendo esses dois capítulos você vai ter um entendimento muito aprofundado do que é essa empresa. E uma sugestão aqui também, caso você tenha alguma dificuldade, toda sexta-feira, às 11h30 da manhã, horário de Brasília, eu trago uma empresa aqui para o canal, eu faço ao vivo, uma análise de uma hora mais ou menos, eu pego, eu me aprofundo ao máximo na empresa, todo o entendimento de modelo de negócios, mapeamento, governança corporativa, também olho para a parte quantitativa, mas eu foco bastante na parte qualitativa e isso pode te ajudar muito. Então, eu te convido a acompanhar os estudos da empresa aqui no canal, toda sexta-feira, às 11h30 da manhã. Então, a gente vai selecionar as que tem a melhor relação risco-retorno. E como que a gente pode fazer isso? Tem diversas formas. Eu trouxe aqui um exemplo apenas, uma linha de raciocínio que dá para a gente seguir, pelo menos aqui para esse vídeo. Dessas 37 ativos que a gente filtrou, eu vou retirar as empresas que são estatais, porque a gente já viu que estatais tem baixa previsibilidade, principalmente a cada quatro anos, troca de governo, e isso não é o que a gente quer. Principalmente para viver de renda, você quer uma previsibilidade maior. Eu vou tirar, a gente viu também o caso da Petrobras, nesses últimos meses, caindo mais de 30%, uma empresa que era a maior empresa da América Latina. Eu vou tirar empresas que não têm tag-along, tag-along é a garantia que o assinista minoritário tem quando há troca de controladoria na empresa. Vou dar um exemplo bem simplório aqui com relação ao Neymar. Quem acompanha futebol sabe que o Neymar tem uma parcela, uma parte do Neymar que não pertence ao PSG, não pertence ao time que ele está hoje, mas sim ao Santos. Então, toda vez que o Neymar é negociado, o Santos ganha uma parte disso. E o Santos só consegue ganhar uma parte dessa transação porque essa operação é como se tivesse um tag-along de 100%. Caso não tivesse o tag-along, o Santos, independente de que time que o Neymar jogasse, trocasse, ele não ia receber parte dessa aquisição dos direitos do jogador. Então, isso é só um exemplo bem simplório. Então, por isso tem a importância de ter o tag-along. Outro ponto que eu vou retirar aqui, empresas que têm contingência judicial inestimáveis, que essa informação tem no capítulo 4 do FRE, ou pelo menos que se somar todas as contingências dão mais que duas vezes do que ela tem em caixa hoje, que pode prejudicar o retorno dela no futuro. E outro ponto é fonte da receita comprometida para os próximos anos. Como o exemplo que eu dei, se não me engano, em agro. Acabei de dar um exemplo aqui anteriormente em agro 3. Então, eu quero retirar empresas que têm esses tipos de problemas qualitativos. Então, quais foram as empresas retiradas? Então, o CEMIG por conta das contingências maiores que o caixa, CPFE também, pelo mesmo motivo, CPLE por conta do governo controlador, CSN por conta das contingências, Eletrobras governo controlador, a Enalta participações, porque a fonte da receita dela, praticamente 27% da receita vai acabar em 4 anos, FERBASA também não tem tag-along, GGBR e também a GERDAL contingências mais que 2 vezes o caixa, Petrobras é governo controlador, Thaís a mesma coisa, Unipar não tem tag-along e também tem uma contingência inestimável, UZIMINAS não tem tag-along e Vale tem 4 contingências inestimáveis, acho que na verdade são até 5, um pouco mais. Então, eu retirei essas empresas. Então, as empresas selecionadas nessa análise qualitativa sobrou 20 ativos, então já é um conjunto muito mais interessante para a gente olhar. E aí a gente vai para o terceiro passo que é escolher. Então, qual que é o objetivo aqui? É a gente montar uma carteira entre 10 e 20 ativos olhando para o preço, lógico, depois de todas essas etapas. Eu não vou me atentar muito na explicação de por que ficar entre 10 e 20 ativos, mas basicamente até 20 ativos é realmente o número de ações em uma carteira que realmente pode te trazer um retorno significativo e diluir seu risco, mas que isso já fica muito pulverizado, o risco já não é mais diluído, ele fica a uma pulverização no seu retorno. Então, esse é o nosso objetivo nesse terceiro passo. E aqui, para a gente olhar o preço, eu vou usar uma metodologia do Warren Buffett que é a metodologia do Equity Bond. Eu vou tentar ser bem rápido aqui, mas se você quiser entender mais sobre essa metodologia de precificação, tem um vídeo aqui no canal, você pode procurar lá, vou tentar deixar no link aqui na descrição, vou deixar no card aqui. Então, é uma metodologia que é bem interessante, uma metodologia que o Warren Buffett usa e é muito prática, para você conseguir ter um norte do preço da ação sem precisar fazer aquele valuation completo com fluxo de caixa descontado, bem preciso, que muitas vezes o analista já faz para a gente. Então, isso aqui é só uma alternativa e a metodologia que a gente vai utilizar nesse vídeo. resumindo, essa metodologia é bem simples, eu tentei simplificar ainda mais ela. Quando que você vê que uma empresa está, através dessa metodologia, está num preço bom de compra? É quando o EBIT sobre P, que é o indicador, EBIT sobre preço, ele é maior que a rentabilidade do título público prefixado de longo prazo. Então, se essa EBIT sobre P for maior que a rentabilidade do título público de longo prazo, ele está num preço aceitável, bem simples. E como que a gente vai fazer isso? esse indicador EBIT sobre P, a gente dificilmente acha ele nos sites, mas o PEBIT a gente acha tranquilamente. E o PEBIT nada mais é que o inverso do EBIT sobre P, que é o preço dividido pelo lucro operacional. E aqui, da lista que a gente tem de 20 ativos, eu puxei o PEBIT de cada empresa. E aí, continuando, eu quero transformar esse PEBIT em EBIT sobre P. Então, basicamente, é só colocar 1 dividido pelo PEBIT que me resulta no EBIT sobre P. E agora, o valor me dá em percentual. Então, por exemplo, eu pego 1 dividido por 4,92, eu tenho 20,33%. Aqui um exemplo. Então, eu tenho aqui o EBIT sobre P de todas as empresas que eu filtrei. E agora, eu vou comparar com o título público prefixado de longo prazo. Então, eu vou fazer essa comparação. Eu vou abrir aqui o site do Tesouro Direto e a gente vai ver que os títulos públicos prefixados são esses três. E aí, a gente vai pegar o de maior prazo, que é o 2033, e ver que a rentabilidade anual dele está em 13,13%. Então, 13,13%. Então, o que eu faço? Eu vou selecionar apenas as empresas que têm o EBIT sobre P maior que 13,13%. Então, de todas aquelas 20 empresas, me restam 16 ativos. São dos das 20, só 16 têm uma rentabilidade, um EBIT sobre P maior que o dos títulos públicos de longo prazo brasileiro. Então, já fica uma carteira bem mais interessante, bem mais objetiva e na linha com o que a gente espera, de 10 a 20 ativos. Então, e agora a gente tem três caminhos. Um, na verdade, a gente já trilhou, que é quando o preço está acima, então quando a rentabilidade está menor do que aqueles 13,13%, a gente exclui. Então, o preço do Act Bond estaria acima, a gente exclui, foi o que a gente fez. Quando está abaixo, o preço está baixo, ou seja, bom para compra, que é esses 16 que a gente selecionou, a gente tem duas linhas de raciocínio para seguir. Então, a gente pode assumir que o mercado é ineficiente, então a gente montaria uma carteira ponderando pela empresa mais barata, ou seja, que mais tem rentabilidade. Então, quando mais barata estiver, é só maior o peso que dela em carteira. Ou, aqui nesse exemplo, eu vou assumir que o mercado é eficiente, então o preço abaixo do Act Bond e assumindo um mercado eficiente. Então, o que acontece? Eu vou montar uma carteira de ações ponderando pelo valor de mercado da empresa, então quanto maior o valor de mercado da companhia, maior o peso dela na minha carteira. E eu puxei aqui o valor de mercado das empresas, dessas 16 empresas, e agora coloquei um percentual de alocação da carteira, sendo o mínimo 2% e o máximo 10%. me resultou nesse percentual aqui. Então, com isso, você já tem um caminho para escolher as melhores ações de dividendos para 2023. isso aqui já fica bem palpável, todas elas são excelentes pagadoras de dividendos, a gente realizou filtros excelentes juntamente com o do IDIV, a gente olhou para a parte qualitativa, eliminou tudo que não era positivo nessa parte qualitativa e depois olhamos para o preço para montar uma carteira. Lembrando, isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, totalmente educativo. Tá bom? Bom, então acho que para finalizar, até vou dar uma dica prática. A primeira é em relação a leitura do FRE, eu acho que eu não mostrei aqui, mas é bem tranquilo. Como que você consegue acessar esse material, o FRE? Primeiramente, eu vou dar o exemplo com o Randon, que foi uma empresa que passou. Se a gente, olha, vem aqui no Google e coloca código CVM e aí o ticker da empresa, RAPT4, a gente vai ver que vai entrar nessa página, a gente vai ver aqui, código CVM, 14109. Eu vou dar CTRL-C, tá, aqui. Eu vou dar CTRL-C e aí eu vou deixar aqui o site, eu vou deixar o link aqui na descrição também do Rádio CVM que tem todos os dados que são publicados pela CVM em relação às empresas. Eu vou clicar aqui CTRL-V, vai mostrar aqui Randon, eu seleciono, vou utilizar a última data de referência e aqui em categoria eu vou selecionar o FRE, tá, que é o formulário de referência, que é o documento que eu quero. Eu vou aqui em consultar, eu vou pegar o primeiro que é o mais recente deles, normalmente, vou aqui visualizar o documento, tá carregando aqui, lembrando que é o capítulo 4 e 7 que eu comentei que são bem importantes, então aqui eu vou selecionar o capítulo 4 e aqui eu já tenho todos os riscos da empresa, uma leitura bem rápida, bem tranquila, tá, poucas páginas, você consegue em poucos minutos já entender de todos os riscos da empresa e também o mesmo a gente pode ser feito aqui pelo capítulo 7, né, atividades da empresa. Então aqui tem toda a descrição das atividades da empresa, então 7.1, 7.3 também é bem importante, então recomendo muito a leitura. E a outra dica prática que eu coloco aqui é em relação a você baixar essa planilha, como eu já falei, baixa essa planilha de seleção das melhores pagadoras de dividendos da bolsa, eu vou deixar o link na descrição, ele é gratuito, tá, essa planilha é gratuita, bem simples de mexer, ela tem vários outros benefícios também e se você quiser acompanhar os estudos, outra dica, para você acompanhar os estudos semanais que eu dou aqui no YouTube, toda sexta-feira às 11h30, horário de Brasília, 11h30 da manhã, eu pego uma empresa, se não me engano, já tem mais de 30 empresas que a gente estudou, que eu estudei e apresento aqui mais ou menos uma horinha, mas tem as principais informações da empresa, uma análise bem aprofundada, tá. E por fim, se você quiser aumentar o seu patrimônio com dividendos mensais, então participe do meu próximo curso gratuito ou assista as aulas especiais no meu site, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, se você ficou até aqui, muito obrigado, fiquem com Deus, agradeço pelo tempo, espero ter ajudado e qualquer dica, sugestão, dúvidas, pode deixar aí nos comentários. Valeu pessoal, ótima semana para vocês, tchau, tchau.